Tá ligada na Eclep? Errada ela não tá Então joga, vai Quem mandou tu não valorizar Você facilitou pra concorrência Cê vai chorar até se afogar Trocou o seu amor pela sofrência Que vacilação Perdeu seu mozão Quem mandou deixar ela de lado Agora seu lugar tá ocupado Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Esqueceu que tu existe e só se lembra de certa Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Quem mandou tu não valorizar Você facilitou pra concorrência Cê vai chorar até se afogar Trocou o seu amor pela sofrência Que vacilação Perdeu seu mozão Quem mandou deixar ela de lado Agora seu lugar tá ocupado Ela vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Esqueceu que tu existe e só se lembra de sentar Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá E aí, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá E aí, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Cada vez que ela saía se iba por aí com amigas Te doli, ah, 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 ah Tu aqui hiciste para ti, pero é que não son de nadie Te pasaste, eh, eh, eh Vindo a mi casa a contarme que Tuiste un error, 4-0 que Te pusiste duro y mira a te Ella baila e tu tan solo, sola esa mujer Ella va a salir e va a besar e tu no puedes hacer nada Nada, nada, nada Esqueceu que tu existe e só se lembra de sentar Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá Vai sair, vai beijar e tu não pode reclamar Errada ela não tá